E aí galera, tudo bom com vocês? Galera, vou mostrar pra vocês hoje, eu cheguei em casa Nala tava com a cabeça um pouco firida, vou mostrar aqui Soltaram o fogo, né? Ela tava na baia Aí soltaram o fogo, deve ter esse aperreto pra sair Eu vou até mostrar lá o espaço onde foi Acabou cortando Ela forçando pra sair, ó Quem tem cachorro sabe, né? Questão de fogos Aqui também, ó, do outro lado Pegou também o espaço Aí eu vou tá mostrando um produto aí que eu uso aqui sempre Que tem ferida, medicamentos Tem feridas, tem alergia, né? Que parece aquelas feridinhas O produto que eu uso Pra não infeccionar, ele é antibacteriano Também pra não A mosca não pular, mas também ele impede Isso aqui, ó Mata a bicheira Quanto foi que tu comprou isso aqui naquele tempo? Doze Doze reais Isso é casa de ração Por doze reais Eu vou tá colocando aqui Nela E eu vou tá postando pra vocês, né? Pra você estar acompanhando A gente já fez a limpeza Medrosa Medrosa Do outro lado Aí vocês vão ver aí Quantos dias Eu vou mostrar Acho que com dois dias, né? Já ver o resultado Vou tá mostrando pra vocês Porque assim é custo-benefício, né? É... Às vezes você... Tem uma feridinha Você gasta um valor Mais de cem reais Pra poder tá sarando a ferida E esse aqui Doze reais Resolve, né? Porque ele é antibacteriano Anti-inflamatório Então ele vai tá aí Fazendo com que as moscas Não venham pousar Na ferida, né? E soltar as larvas É... Pra fazer a bicheira mesmo, né? Ele também... É... Fungos Também mata fungos Porque a composição dele É principal É violeta genciana, né? Se você for pesquisar aí Sobre a violeta genciana Vocês vão ver Que ela é antibacteriana Antifúgica E tem outros benefícios também Então esse medicamento Esse spray É a base de violeta genciana Então por isso Que tem todos esses benefícios Né? Pra o cachorro Pra ferida, né? Também usa em cavalos A gente usa aqui Nos cachorros E dá super certo Galera, não se esquece Se inscreve no canal Pra tá acompanhando sempre as dicas Se você É... Tem o seu dog em casa A gente sempre tá passando as dicas aqui, né? De quando o cachorro não quer comer A gente passa a dica É... Como fortalecer o cachorro Sempre que vai acontecendo aqui No dia a dia Que tem algum problema A gente já vai jogando a solução aí no canal Pra você não tá gastando tempo Porque muitas vezes O que é que acontece Você tem o cachorro aparente Algumos sintomas Você já tem que levar no... No veterinário Só de consulta Cem reais de consulta Mas no mínimo, né? Você vai gastar Aí às vezes A gente já tem passado a dica aqui no canal Se você não é inscrito, né? Aí perde Cem reais, né? Dinheiro tá difícil Então já se inscreve no canal Deixa o like se gostar Comenta É... Se não gostou do vídeo O que que não gostou E é isso aí Então ativa o sininho também É muito importante o sininho Porque sempre que a gente estiver postando É... Vai aparecer pra vocês lá A notificação, viu? Por isso que é bom ativar o sininho Então galera Aqui como eu falei pra vocês Depois de cinco dias Eu ia mostrar Olha o resultado Como tá aqui Assim, ó Tá sequinho Tá sequinho Outra aqui também, ó E assumiu do outro lado Então é um remédio muito bom, né? Funciona aqui com a gente A gente usa E por isso que eu tô indicando pra vocês aí Então é isso aí, galera Deixa o like, né? Não esquece Deixa o like É muito importante pra gente Pra gente saber que Vocês estão gostando do conteúdo E a gente continuar produzindo, né? Conteúdos como esse Pra ajudar as pessoas aí Então valeu Se inscreve, né? Quem não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho Pra sempre estar Recebendo as notificações E é isso aí, galera